Ou eu mesmo, peguei aqui o exame médico. Eu preciso de um milagre. Sabe, eu creio que ele vai remover as montanhas de problemas da tua vida, desde que você alegre o coração dele com a tua fé. Fato é que ele é o médico dos enfermos. Não só médico de consultório. Ele vai até os doentes. Inclusive, ele foi até Lázaro, como mencionei, que já estava morto há quatro dias. Além de curar as dores físicas, ele é o doutor de cura às doenças emocionais. Pois enquanto ele ia caminhando, ele ia curando os corações dos feridos. Jesus Cristo colocava na mão dos oprimidos a liberdade, trazia ao caminho da esperança aqueles que estavam desesperançados. Glorioso é o mestre que vem de Deus. O enviado de Deus. Pois ele curou a minha vida espiritual. Ele cura a sua vida espiritual. O maior milagre que nós recebemos das mãos do homem, do filho do homem, é a reconciliação com Deus. Nenhuma condenação há para quem está unido com Cristo. Ele nos ofereceu. Esse é o maior milagre. A vida eterna. Louvado seja Deus. Irmãos. O nosso Senhor é muito maravilhoso. Quantas pessoas testemunham sobre problemas emocionais. Eu estava vendo sobre o jogador que falou que ele pode estar depressivo. Ele conversa com quem entende do psiquê. Ou seja, quem entende da mente dele, que é o próprio Deus. Tem os psicólogos? Tem. Mas ele prefere ir na presença de Deus para conversar sobre as suas dores. E aí os psicólogos e os que não são psicólogos e acham que são psicólogos, ficaram doidos das ideias. Acharam que o jogador estava doidos. Acharam que o jogador tinha que procurar um profissional. Mas qual é o mais profissional para cuidar da mente humana? Eu te pergunto aqui. Qual é o mais profissional para cuidar da mente humana? Que entende da formação do ser humano desde o ventre e da barriga da mãe? Olha, Jesus te convida hoje a viver a vida abundante. Porque ele mostrou que ele é o caminho. E eu apresento a você. Ele se apresenta assim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele promete vida abundância. Em abundante. Ele te convida a experimentar uma vida plena. Que tenha um propósito. Que tenha um significado. O mestre enviado por Deus formou comunidade de seguidores. E os seus discípulos ficavam maravilhados. Naquela transformação da transfiguração de Jesus. E ali estava Moisés, estava Elias. E o discípulo disse, vamos armar uma tenda e vamos ficar aqui. Como é bom ficar aqui. E, sabe, Jesus mostrou o valor das relações interpessoais e a importância de servir uns aos outros. Jesus mostrou como é importante conectar-se com a ação. Sabe, enquanto ele vai caminhando, a Bíblia vai contando. Os textos vão saltando. E aí a gente tem Marcos, capítulo 2, lá no versículo 13, 17. Eu anotei aqui, Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo. Seja curioso, seja fariseus, mestres da sinagoga. E ele ensinava a todos. Note o que vai dizer o texto. Enquanto ele estava caminhando, Jesus viu Levi. Você notou o que eu disse no texto? Como é o tema da mensagem? Enquanto ele ia caminhando, enquanto ele vai caminhando. Para você pegar de volta, Marcos, capítulo 2, versículo 13, até o 17. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ali acompanhando. Aí você nota agora que o texto diz. Enquanto estava caminhando...